Olá pessoal, tudo bem? Bom, voltamos com mais um vídeo sobre o passeio virtual e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte desse passeio virtual que seria a parte de dosagem e a parte de mistura a parte de mistura que eu vou estar falando com vocês um pouco mais porque nesse projeto o misturador está logo abaixo da caçamba de pesagem esse é um dos modelos que a gente pode utilizar para economizar um pouco mais de espaço na fábrica de ração e eu acho ele muito válido para quem não tem um terreno muito comprido então você pode economizar um pouco mais de espaço então acompanha com a gente, vamos lá bom, agora que você já assistiu o vídeo de densidade e está entendendo um pouco mais sobre o comportamento da matéria-prima dentro dos cilos então vamos passar para a parte agora de dosagem na parte de dosagem, cada cliente, cada fábrica tem um tipo de projeto diferente o projeto vai ser determinado de acordo com quanto o cliente quer investir quanto de pé direito ele tem na fábrica ou quanto que ele quer construir, se for uma fábrica nova também então tudo isso é relativo para esse cliente aqui, foi feito um silo de 2,540 de diâmetro por 4 metros de corpo fazendo os cálculos de volume se você quiser fazer esses cálculos depois para confirmar você pode pegar o cálculo de volume do cilindro certo? eu posso deixar a fórmula aqui para vocês, aqui em destaque vocês vão precisar do diâmetro 2,540 e altura do corpo são 4 metros e você vai encontrar um volume de 20 metros cúbicos aproximadamente em cada silo isso sem contar o cone certo? o cone tem um volume específico também que a gente pode fazer o cálculo depois você vai precisar também do diâmetro e da altura do cone posso deixar as duas fórmulas para vocês aqui no cantinho da tela para quem tiver interesse depois e quiser mexer com um projeto de fábrica então cada silo desse tem 20 metros cúbicos então já se tem uma ideia de quanto que cada silo pode armazenar dependendo da densidade da matéria-prima que a gente conversou no vídeo anterior então, para cada fábrica a gente vai determinar uma certa quantidade de silos para que o cliente possa fazer a sua ração sem ter que ficar puxando muitos produtos do lado de fora e nem ter que ficar movimentando sacarias ou big bag o dia inteiro de dentro da fábrica porque quanto menos funcionários a gente conseguir projetar a fábrica e colocar para trabalhar melhor vai ser a viabilidade dela no começo depois que a fábrica estiver um certo tempo já rodando e estiver trabalhando aí sim, aí a gente consegue às vezes colocar um pouco mais de funcionário ou aumentar um pouco a quantidade de silos também e manter a mesma quantidade de funcionário mas aí vai a estratégia de cada cliente tá bom? bom, então a gente tem os silos de dosagem que a gente vai colocar cada matéria-prima aqui logo depois do silo de dosagem a gente tem as roscas de dosagem cada rosca ela tem um comprimento diferente por conta da posição que ela ocupa dentro do projeto se a gente for usando a trena aqui mais ou menos essa rosca aqui ela vai ter em torno de 2,457 que está aparecendo aqui no cantinho aqui em amarelo se a gente pegar essa outra menorzinha aqui 1.903 e essa aqui que tem aproximadamente 3.717 milímetros ou 3 metros e 700 centímetros certo? então o comprimento dessas roscas ele vai ser determinado de acordo com a quantidade de silos que se tem na fábrica de reação e por conta do diâmetro dos silos agora uma pergunta que é muito pertinente nesse ponto aqui se a gente colocasse silos quadrados os famosos silos paneloc ele seria melhor ou pior nesse caso aqui ou em qualquer outro tipo de fábrica de reação muitas empresas de consultoria ou muitos clientes ainda tem um pouco de receio de utilizar os silos paneloc que são os silos quadrados eu na minha visão se você não tem muito espaço físico sobrando ou tem um espaço limitado para construir a sua fábrica que é o caso de pessoas que já vão construir uma fábrica dentro de outra de uma área pré-determinada eu acho que o silo paneloc ele é uma opção muito viável porque como ele é construído parede com parede você consegue aproveitar uma área muito maior de armazenamento do que o silo redondo e um outro ponto também que as vezes a pessoa fica muito em dúvida é a questão do acúmulo de produto nos cantos dos silos então assim quando você for comprar o silo paneloc é só você exigir que os silos tenham os cantos arredondados isso vai facilitar a limpeza dele e vai fazer com que o produto não pare naquela quina dele que seria um ângulo reto um ângulo de 90 graus tanto faz seja um silo redondo ou um silo quadrado alguns ingredientes eles necessitam que seja colocado o cone vibratório só com ele que você vai garantir que o seu produto ele vai ter um bom escoamento e ele não vai formar ponte internamente certo? vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de cone vibratório que a gente tem nesse projeto bom, agora que eu virei aqui o vídeo pra vocês aqui o projeto da fábrica a gente pode observar que nesse projeto foram colocados dois cones vibratórios então ele tem a transição que é um flexível aqui ele tá transparente pra ficar mais fácil a gente visualizar e ele é conectado diretamente no cone então de tempos em tempos esse motor aqui ele vibra na verdade transfere uma certa vibração pra essa chapa aqui e faz com que se tiver algum produto parado aqui no cone do Cirrus ele possa descer e ficar armazenado aqui nesse outro pequeno cone aqui pra poder fazer a dosagem de uma forma melhor e de forma que não tem que ficar martelando o cone do Cirrus eu acho que assim existem muitas fábricas antigas que não utilizam o sistema de cone vibratório e nem o sistema de vibrador pneumático vibrador pneumático eu vou deixar um desenho aqui no cantinho da tela pra vocês tem até alguns artigos que eu já fiz já no site do portal eu vou deixar também pra vocês o link pra vocês acompanharem dar uma lida nesses artigos também que é uma forma mais eficiente de se ter um sistema de prevenção de embuchamento de produto no Cirrus e muitas pessoas ainda não conhecem ou acham que é muito caro o cone vibratório ele tem o preço um pouco mais alto mesmo mas é porque ele é mais eficiente do que o vibrador pneumático mas tanto um quanto o outro tem uma boa eficiência também dependendo do tamanho do Cirrus e tipo de projeto isso vai variar entre um e outro certo? logo depois que a gente faz a dosagem esse produto ele vai pra caixa de pesagem a caixa de pesagem nada mais é que uma caixa metálica e que no apoio delas a gente tem uma célula de carga apoiada então de acordo com que o produto vai caindo dentro da caixa de pesagem ela vai fazendo essa leitura de quanto o produto está passando aqui dentro ou que está sendo armazenado aqui dentro e com isso ela vai fazendo uma interação com a automação da fábrica pra poder dizer se tem que jogar mais produto ou se tem que parar de alimentar ela com aquele tipo de produto bom então observando a caixa pela parte inferior dela na descarga a gente observa que nessa caixa bem especial ela tem três saídas então dependendo da posição que a rosca tiver ou ela vai preencher essa parte ou ela preenche essa parte ou ela preenche essa última parte aqui o sistema de abertura dela é uma comporta tripla com um pistão somente pra poder economizar a parte de ar comprimido então quando você abre a comporta ela abre as três comportas ao mesmo tempo isso facilita que o escoamento ele seja feito de forma rápida certo e quando ele cai no misturador que esse projeto é um projeto até um pouco diferenciado porque a gente pode ter o misturador da forma que a gente está colocando aqui e economizar um pouco do layout ou ele pode ser montado em uma torre ou ele pode ser montado em uma torre logo após dessa estrutura aqui do sistema de pesagem mas essa forma aqui eu até prefiro eu até tenho feito os projetos dos meus clientes dessa forma pra poder economizar tanto em estrutura quanto em espaço dentro da fábrica também então a caçamba de pesagem então essa caçamba de pesagem ela já funciona como um silo de armazenamento do misturador então você pesa aqui você tem uma batelada trabalhando e embaixo desse misturador a gente tem uma outra caixa de espera que é pra agilizar esse produto aqui então você tem uma batelada pesando uma batelada misturando e uma batelada sendo descarregada aqui nesse handler que vai ser jogado diretamente pro moinho uma questão muito interessante aqui pra gente já ir finalizando o vídeo é o que é melhor a gente trabalhar com o misturador de paz ou misturador de helicoide bom e agora a gente também tem o misturador de paz com duplo eixo também essa descrição eu vou deixar pra vocês mais especificado dentro do texto que eu deixo pra vocês lá no nosso site no portal R2S quero vocês acessando lá e lendo essa matéria porque eu acho que ela vai agregar bastante pra vocês mas a princípio o que é mais utilizado pra fábricas de ração pet ou peixe ainda se utiliza somente o misturador de helicoides são poucas as fábricas que estão migrando pra um misturador de paz enquanto que numa fábrica de ração farelada e uma ração peletizada já está praticamente quase que 90% das fábricas que eu conheço aqui no Brasil como eu já rodei bastante regiões já no Brasil já aqui então eu falo pra vocês que a maioria das empresas já estão utilizando o misturador ou de paz com um eixo ou de paz com duplo eixo certo? agora o porquê que eles estão utilizando isso eu vou deixar a resposta pra vocês lá no site combinado? bom pessoal eu vou ficando por aqui vou deixando essa visão pra vocês aqui de todas as partes que a gente já falou da fábrica de ração que é a parte de recepção e a parte de dosagem no próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre a remoagem a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre o sistema de remoagem e a parte de dosagem de premix certo? eu vou deixar essa parte de premix pra a gente conversar separadamente porque eu acho que aqui a gente já tem bastante conteúdo já e ele é um ponto muito crítico que algumas pessoas tem algumas dúvidas também bom pessoal então ficamos por aqui espero que você tenha gostado de mais desse vídeo de passeio virtual hoje falamos um pouco mais sobre dosagem e mistura e no próximo vídeo conforme eu conversei com vocês a gente vai estar falando sobre moagem e a parte de dosagem de premix combinado? não se esqueça de se inscrever no nosso canal compartilhe o máximo que você puder esse vídeo e tantos outros que a gente já tem no canal eles tem ajudado bastante as pessoas que tem trabalhado nessa área e se vocês tiverem alguma dúvida entre em contato com a gente no nosso site tem a parte de contatos vocês podem entrar diretamente em contato com a gente ou nas nossas redes sociais combinado? pessoal um forte abraço até a próxima e continue com a gente sempre obrigado pessoal até logo e aí